E aí pessoal, tudo bem? Eu de novo. Esses vídeos aqui são provisórios, tá? Eu vou gravar os de verdade lá no meu escritóriozinho, vai ser bem bonitinho. Eu vou me preocupar somente em formar mentes e não criar inimizade, né? Ou qualquer outra coisa assim. O meu foco agora é formar mentes, ou seja, trabalhar focado, né? No meu ideal, né? Que é a promoção do capitalismo, do conservadorismo, né? Enfim. Mas estou respondendo a essas algumas ofensas virtuais porque é necessário. Até mesmo para que as pessoas entendam. Tem pessoas honestas que não estão entendendo e porventura acabam se equivocando, né? Então eu vou falar uma coisa para você. Enquanto você está preocupado em ficar me atacando na internet, eu estou trabalhando. Estou fazendo as minhas coisas. Essa cara de cansado aqui não é porque uso droga, não. Muito pelo contrário. Eu nunca usei droga na minha vida, né? Ao contrário de alguns liberdrugs aí que só pensam na parte econômica, né? E abominam o conservadorismo. Então acabam fazendo um joguinho aí favorável à agenda comunista, né? Agenda esquerdista, né? Na verdade o capitalismo, o liberalismo sem conservadorismo, ele tende ao fracasso, né? Totalmente. Uma sociedade sem esse conservadorismo, ela acaba sendo uma sociedade frívola, superficial. Enfim, se você não tiver conservadorismo, você não consegue ter uma sociedade próspera, de verdade. Próspera. Próspera. Muitas pessoas se confundem. Ela é só dinheiro. Não é só dinheiro. É você poder confiar na outra pessoa. É você poder ter lealdade para outra pessoa. É você poder amar outra pessoa. Você só está interessado no dinheiro. Você tem uma relação com uma profeneta, né? Ou seja ela dissimulada, ou seja ela declarada. Isso não importa. A relação com o dinheiro é dessa forma. Então o conservadorismo permite que você ame. Ame ou seja. O que é o amor? É você poder construir de fato uma história, uma família. Né? Então uma sociedade excessivamente liberal, ela não permite isso. E os liberdrugs, eles seguem muito essa agenda da esquerda, né? É impressionante. Às vezes eu fico pensando, para quem será que eles estão trabalhando? Né? Quem será que eles estão trabalhando? É... Bom, meus caros, a mensagem é breve. Eu estou aqui para falar que eu não quero atacar ninguém. Eu não quero provocar ninguém. Né? O meu negócio aqui é foco no meu trabalho. Na verdade, eu não deveria nem estar gravando esses vídeos. Mas eu só estou gravando porque... O episódio da semana passada acabou por eclodir nessas respostas aí. Eu tenho que dar essas respostas. O que ela quer, na verdade, aquela italianinha lá que me provocou. Aquela falsa... Falsa defensora das mulheres, na minha opinião. Porque está dando um tiro no pé. E está jogando contra, fazendo fogo amigo. De graça. Eu não te dei motivos para você fazer fogo amigo. Tá? Você levantar coisas do passado mostra que você é uma pessoa insidiosa. Uma pessoa aleivosa. Uma pessoa que não se pode confiar. Uma pessoa que tem seus capachinhos virtuais. E os seus lambi-saltos virtuais. Mas, na verdade, você não tem pessoas verdadeiras do seu lado. A verdade é essa. Você não tem pessoas verdadeiras do seu lado em quem você possa confiar. E eu tenho. Eu tenho. Entendeu? Não adianta invejar o meu trabalho. Vai. Faça. Usa a tua criatividade. Sai dessa ribalta. Sai dessa tua vida de fachada. Né? Sai dessa superficialidade que você vive. Entendeu? As pessoas criticam meus métodos aí. De ação. Mas é porque realmente algumas coisas doem. Por que que vocês atacam tanto o meu lado profissional. Tanto o meu lado... É... Das coisas. Por quê? Porque isso deve incomodar. Quem fica pedindo esmola virtual são vocês. Não sou eu. Eu não preciso de esmola de vocês. Os meus livros que eu escrevi com o Mone Sarram, a Lita. Eu fiz de graça. Entendeu? Fiz de graça. Aquele povo lá do Metana Real. Canal do Búfalo. Fizeram acordo com a Lola. Fizeram acordo com a feminista. Pra quê? Pra poder vincular a mim e o meu trabalho. O que eu fiz pro Kleber Monteiro Muniz. Que ele sequer apareceu. Porque ele sabe que é mentira. Ele sequer apareceu. E não vai aparecer. E se aparecer eu convoco... Eu convoco o Kleber pra falar. Quem que é o verdadeiro dessa Rã, Lita? Ok. Vamos acabar com essa farsa logo? Por que que a gente não marca? E não fala a real junto, hein? Hein? Eu sou o Nessa Rã, Lita. Por que que esse medo tanto em que eu não seja o Nessa Rã, Lita? Hã? Porque eu vou colocar meu trabalho em 15 idiomas e vou espalhar isso pro mundo inteiro? É? É por isso? Ou porque o livro A Mentalidade Gnóstica e Perborca, Os Adoradores da Mulher de Cali, que é o meu livro que vai arrebentar com todas as estratégias contemporâneas, antropológicas, seja lá o que for, vai entrar na raiz, no âmago do problema. Esse meu livro, A Mentalidade Gnóstica e Perborca, que eu vou colocar ele, como Emerson e Eduardo Rodrigues, o verdadeiro nessa Rã, Lita, com certeza vai arrebentar com todos esses movimentos que estão fazendo, que estão manipulando a sociedade, né? Vocês não estão nem aí, né? Se é satanismo, se não é, se esses movimentos comunistas, vocês só querem se aproveitar, vocês querem tirar um pouquinho do naco do poder que eles te oferecem, né? E pessoas que são assim, se prostituem nos seus valores, né? São prostitutas virtuais, esse é o grande problema. Então, assim, meus amigos, todas essas coisas que estão acontecendo contra mim, é porque eu tenho um trabalho muito grande que eu já fiz. Eu já fiz pela direita, esse povo olha... Meu amigo, o trabalho que eu escrevi com a Mulher Sarram, salvou muitos homens do suicídio, salvou muitos homens da ruína financeira e moral, apesar de que eu fui vítima daquilo mesmo que eu recomendei não fazer. Por quê? Porque eu quis provar a paixão empiricamente. Falei, não, eu vou provar. Né? A gente não... É aí que está o problema. Você sabe que está errado aquilo ali e você vai e prova. Então, assim, eu paguei, né? Me envolvi com uma prostituta, filha de um ex-bispo da Universal, não é? E a história é muito longa, né? Ela me mandava e-mails dizendo... E-mails com provas que eu entreguei na Polícia Federal e tudo mais. Até agora não pesquisaram pra ver se... Enfim, não quiseram nem investigar, né? Envolvia até coisa de lá. Bom, mas sem... Não vou entrar em detalhes, não é? Onde dizia que até mesmo o pistolão lá da Universal fez um acordão pra... Pra calar a morte do pastor Valdeci Paiva, não é? Então, assim, dá pra entender a perseguição que eu sofri, né? Porque eu tava denunciando o Peixe Grande desse governo. De repente encontraram... Pô! Encontrei aquilo que a gente pode enforcar ele. Pronto. Aquele vídeo da Índia. Onde eu tava xingando os amantes dela lá e tal. Veja, manipularam o vídeo. Sacanearam com o vídeo. Né? Cortaram, né? Porque o vídeo era muito maior, né? E falava, propriamente dito, da injúria contra os caras que estavam furicando. Era uma injúria. Não era racismo. Era injúria. E veja, o pessoal manipulou. Me pegaram no momento em que eu estava com uma dificuldade muito grande. E tanto emocional quanto outras coisas. Porque essa mulher me causou um monte de problema. Ficava me perseguindo virtualmente. E eu... Três anos eu aguentei firme, né? No duro mesmo. Né? Fazendo um excelente trabalho. E de repente... Sabe? Eles conseguiram, né? A pérola, né? Deles. Que eles queriam. Mas, enfim. A verdade sempre aparece, meus amigos. Essa operação, tolerância, foi uma operação plantada. Foi uma operação que o delegado já, desde o cara, já veio falando que eu era o alvo. Entendeu? E que o outro lá caiu por mera circunstância. Sendo que o outro lá é o primeiro caso de racismo no Brasil. E racismo de verdade. Não é de brincadeira, não. O cara realmente é marxista. É neonazista. Acesse o blog do Goraxão. Vocês vão ver quem é Marcelo Valle. Vocês vão ver o que esse cara... Esse cara incitou o massacre do Realengo. Entendeu? Ele foi plantado na minha vida. Pela esquerda. Pra quê? Pra poder me criar problemas. Pra poder me dar problemas. Porque eles sabiam que ele era um problema ambulante. Mentira. Pro cara que ele não seria preso. Ele acabou sendo preso. Porque, assim. Eles achavam que eu excederia a pressão. Que eu teria que assumir uma coisa que não era minha. É uma coisa que era dele. Uma coisa que era do Marcelo Valle. O Marcelo Valle Silvera Mello. E o do ministro Claudio. Que é o Gustavo Risotto Guerra. Eles tinham até envolvimento com o tal de Eowin. Aquela da Irlanda. Que foi, inclusive, extraditado para os Estados Unidos. Eu estou falando isso porque depois da curiosidade. O cara, depois que a gente saiu daquele lugar. Ele começou a criar blogs como Homens e Bem. Aquele outro lá tinha o Astofo. Criou uma porrada de coisas para tentar me incriminar. Porque ele sabe que eu jogaria tudo no ventilador. Eu tinha uma comunidade chamada Caixa Preta do Universal. Falava todos os podres do Universal lá. Podres de verdade. Entendeu? Porque ali é podre. Entendeu? Me perseguiram desde o começo. Ali eles nunca foram cristãos. Posso dizer para você. Nunca foram cristãos. Nenhum deles. O cristianismo é totalmente diferente daquilo. Entendeu? Ali é comércio puro. Comércio da fé. Ali são os vendilhões do templo. Eu estou falando isso para vocês que não conhecem. Não vão. Não vão. O evangelho é diferente daquilo ali. O evangelho é Torá. Torá. O livro de Mormon. É diferente daquilo ali. Totalmente diferente daquilo ali. É que as pessoas não sabem. As pessoas são ignorantes. Fazem silogismos pré-formados. Bem preconcebidos. Elas querem formação pronta. Elas não têm capacidade de entrar num raciocínio lógico. E estudar quais são as suas nuances e diferenças. Elas querem raciocínio pronto. Essa educação geração Paulo Freire. Geração Piaget. Que acaba fazendo essas bobagens aí, né? Vigotes. Que piageia. Essa porcariada toda aí. Bom. Só o seu construtivista, né? Que aprende por si próprio, né? Só faz cagada. Mas a verdade é a seguinte. Eu estou elaborando um excelente trabalho. Que é a mentalidade. Já está na página 704. A minha meta tem 1400 páginas. Eu vou jogar tudo na internet. Eu não preciso ganhar dinheiro com conhecimento. Vendendo conhecimento para as pessoas. Fazendo chantagem com as pessoas. Ó, você quer ter conhecimento, você vai ter que aprender. Isso nem a Bíblia. A Bíblia é de graça, se você quiser. Isso é de graça. E é um conhecimento valiosíssimo, puro. Né? Por que que eu não posso jogar também o meu conhecimento que eu aprendi de graça? Ó. Quer me dar algum dinheiro? Me chama para a palestra. Mas eu não estou nem aí. Eu tenho minha profissão. Eu sei fazer. Eu não sou um parasita. Eu nunca precisei de cargo comissionado. De fazer concurso para ser bandido. Né? Para extorquir as pessoas. Para sequestrar o bem das pessoas. Para roubar os bens das pessoas. Para poder caluniar as pessoas. Né? Eu nunca precisei fazer concurso para isso. Eu nunca precisei fazer concurso para... Para destruir a família de ninguém. Eu nunca precisei fazer isso. Entendeu? Desse mal eu não sofro. Né? Eu não estou sob a égide da máfia legalizada. Para sacanear com ninguém. Entendeu? Então assim... Olha. Eu tenho meu valor moral. Você pode me criticar. Pode falar o que for. Mas se olha no espelho, tá? Vê quem você foi. Vê quem você foi. Se você foi um prostituto do Estado. Um prostituto de valores satanistas. Então você não tem moral nenhuma para me criticar. Né? Porque eu não sou um satanista. Eu não sou um assassino. Como andaram falando. Eu denunciei assassinos. E é isso. Assassinos que estão atrás de terno e gravata. Falando que são pastores. Falando que são bispos. Né? Uma outra filha de um bispo que estava com inveja de mim. Porque o meu camarada me indicava para vários projetos pelo mundo. Ela quem que é o cara que te indica? Ela contratou um amante aqui dela aqui de Curitiba. Chamado Fagundão, né? E o Fagundão o que ele fez? Ele foi em Nhaque. Então eu sabia que eu ia montar uma empresa com o meu amigo Rogério. Sabia que eu ia fazer um monte de coisa. De repente. Né? Vamos dar um fim no cara. Pô. Eu lá em El Salvador. De repente você sai da notícia. Quem me acompanha pela internet sabe o quanto eu sou perseguido por essa escória que se esconde atrás de fake. Fake, pra mim, não tem credibilidade nenhuma. Vocês são bandidos. A própria Constituição veda anonimato. Vocês não têm credibilidade nenhuma. Então é isso. Né? Eu acho que é melhor ir pro embate técnico mesmo. Embate e falar quem vocês são. Pra que as pessoas... Acho que é melhor do que você denunciar o esquerdista declarado. É você denunciar o esquerdista disfarçado. Entendeu? Eu não quero falar nomes agora. Porque eu tô tomando algumas providências. Mas dependendo do que for, eu vou falar nome sim. Eu tô também escrevendo um outro livro que se chama Os Sofistas da Liberdade. Olha, alguns títulos podem alterar porque ainda não foram lançados e tal. Mas assim, Os Sofistas da Liberdade. E dentre Os Sofistas da Liberdade tem gurus de alto grau, bem considerados. E eu vou mexer no formigueiro. Eu tô pra... Ó, tem vários projetos. Os Caixa Preta do Universal. Os Sofistas da Liberdade. Democracia, ditadura dos estúpidos. Tem uma série de títulos aí que eu tô me arraigando e vou escrevendo na medida do meu tempo. Meu deadline? 4 anos. 4 anos? 4 anos? 4 anos? Não se preocupe. Em 4 anos, isso vai ser feito. Isso vai ser tudo bem, certo? 4 anos? 4 anos? Então tem 4 anos pra eu concluir esses trabalhos, né? E, enfim, não tenho pressa. Eu não tenho pressa. Vocês conseguiram fazer com que eu me desacelerasse, com que eu me reorganizasse internamente, espiritualmente. Com que eu regurgitasse forças que eu nem achava que eu tinha. E hoje eu sou muito mais forte do que eu era antes. O que não mata, deixa mais forte. Então, assim, cuidado em mexer com quem tem a verdade. Porque vocês podem, sim, ser desmascarados. E vocês serão desmascarados. Cedo ou tarde vocês serão. Ok? Auf den Vida-Zen.